Fala galera, aqui quem fala é Mazuca Segundo episódio da série de sobrevivência de Deadside Deixa eu ver Tem uma missão aqui pra frente, cara Acabei de morrer no primeiro episódio Tentei achar arma, não consegui em lugar nenhum E... Uns bots vieram em mim e me mataram, né? Essa série vai ser uma série onde eu não tenho base Eu tô jogando sozinho Então... Tô jogando aqui num servidor brasileiro de primeira pessoa, né? E a minha ideia é tentar Sobreviver o máximo possível E sempre buscar a treta, né? O PVP Vai ser um pouco difícil nesse início aqui Porque eu não tenho arma, não tenho nada, né? Então... Fica um pouco mais complicado De a gente conseguir pelo menos uma pistolinha Alguma coisa assim Cara, eu gravei um vídeo Há pouco tempo atrás Aqui nessa base aqui Nessa cidade E eu vi um cara tirando ali dentro Desse local aqui Entrei Saí e não achei o cara Quando eu saí aqui O cara me matou Provavelmente estava naquela casa ali Ou pro lado de lá Cara, eu fiquei com muita raiva, velho Porque eu procurei esse cara um tempão e não achei Tudo aberto, hein? Tudo aberto Opa, já achamos uma jaqueta Se tá tudo aberto, galera Alguém passou aqui Vamos dar uma explorada Eu não tenho nada Então se eu morrer Se tiver alguém aqui me matar Não tem muito o que fazer, não A gente precisa pelo menos pegar alguma arma Alguma coisa pra se proteger, né? Um relógio, velho Pra que que eu quero relógio? Me diz É pra vender, né? Cara, não tem nada nessas coisas assim, velho Uma calça Bom, pelo menos já temos alguma coisa pra curar Opa Bom Já conseguimos alguma coisa Não é grande coisa não, mas Jurei que eu tinha visto alguma coisa se mexendo ali Isso aqui eu nem vou pegar Não vou construir nada por enquanto Vodka Dá pra fazer uma bandagem melhor aqui Com vodka e pano Opa Alguém tá atirando aqui perto, hein? Há um player entrando ali Cara, que sorte, velho De ver esse cara entrando Devagar Se ele tiver lutando Eu vou tentar matar ele Não tem muito o que fazer, não Ah não, velho Cara, não era player, velho Alguém me explica isso, cara Aquele cara correndo não era player? Ah não, velho Não acredito não Eu já vi o cara entrando Achei que não ia ter bot ali Botei a cara e morri pro bot Ah não, velho Tinha acabado de arrumar uma arma, cara Bom, é isso, né? Dificuldade é extrema Não vou ter como dar respawn aqui agora Só em 5 minutos Vamos tentar ir em outro lugar aí Pra ver o que a gente consegue fazer, beleza? Um forte abraço Espero que vocês estejam curtindo Vamos tentar ir, cara Vamos continuar fazendo Preciso me equipar melhor Pra poder ter alguma coisa pra vocês, né? Mas Vamos em frente Fui! Fui!